Eu vou deixar minha tela assim para eu poder, talvez, anotar alguma coisa aqui. Se estiver muito pequeno, vocês me avisem. Então, hoje eu vou falar um pouquinho de Python, que é a linguagem que a gente vai usar nas atividades práticas, e também vou falar sobre as atividades práticas e como é que a gente vai fazer. E a gente já vai colocar a mão na massa, porque a intenção da gente ter visto bastante coisa na aula de ontem, de forma teórica, só em algoritmos, é para que essa parte aqui do Python seja meio mais rápida. Então, vocês vão ver que tem várias coisas aqui que eu não preciso ficar repetindo e explicando de novo, porque vocês já viram ontem. Então, vamos lá. Python, então, é a linguagem de programação que a gente vai usar aqui, né? E aí, linguagem de programação, lembrando, é basicamente uma linguagem mesmo, tem palavras e cadeias e regras de como você pode formar as frases nessa linguagem. Só que é quando ela tem esse formalismo todo dessa linguagem de programação, permite que um outro programa venha, leia esses textos e transforme isso num programa de fato, né? Eu coloquei essa imagenzinha aqui para simbolizar algumas das diversas linguagens de programação que existem, tá? Existem muitas mesmo. Python é realmente só uma delas e é uma linguagem relativamente recente, aí, comparada com a história das linguagens de programação. Por que que a gente costuma gostar de Python para essa disciplina, né? E eu, particularmente, escolhi, é porque Python tem uma legibilidade muito boa, né? Então, quando a gente pega um código em Python, ele é muito mais limpo. Se vocês lembrem lá da primeira aula que eu dei alguns, eu acho que eu dei seis exemplos no mesmo código em linguagem de programação para vocês, Python tinha uma linha, né? E todos os outros tinham bem mais. Eu acredito que facilita o aprendizado justamente por isso, por ter coisas, por favorecer, né? De forma simples, todas essas escritas aí. Todas as linguagens de programação têm as suas regrinhas, têm alguns comandos, têm coisas que a gente precisa decorar quando a gente está usando aquela linguagem, né? Eu acho que o Python facilita bastante. É software livre, né? E software livre não é no sentido de ser gratuito, mas no caso do Python também é. Mas software livre por ser no sentido de o próprio código das coisas de Python está... Os códigos das coisas que existem ali são abertos. Qualquer um pode ir lá e ver, tá? Então, o software livre é porque o código está lá disponível para todo mundo que quiser ajudar, participar, né? A comunidade que trabalha com softwares livres, em geral, é muito ativa, né? Então, principalmente se você for eventualmente fazer o curso de ciência da computação depois, ou algum curso que envolva mais computação, né? Você vai ver bastante disso. Vai ver como é bacana ter esse tipo de coisa, software livre, né? Python também é utilizado em várias áreas, né? Tanto no mercado de trabalho quanto na área acadêmica, na comunidade científica, né? Então, realmente é uma linguagem bem famosinha e bem bacana. E aí, nesse curso, então, a gente vai sair fluente em Python? Não, né? Eu vou ficar falando isso em alguns momentos, que essa disciplina não tem por objetivo ensinar Python. A gente vai ver o básico relacionado a qualquer linguagem de programação. Algumas coisas específicas de Python a gente vai ver, não tem jeito de fugir. Mas a gente não vai ver tudo que existe sobre Python, né? Porque não tem condições. Deixa eu deixar o chat aberto aqui. Então, mesmo que o objetivo dessa disciplina fosse aprender Python, ensinar Python para vocês, a gente não ia ter tempo, né? Um quadrinho é certo, não tem condições. Python é bastante completo, cheio de bibliotecas, que é um termo novo para aqui, para essa disciplina, que eu não tinha falado antes, né? Mas já tem várias coisas prontas lá, né? Então, eu mostrei para vocês os comandos super básicos, sequenciais ontem, né? De fazer as expressões, leitura escrita. E com aquilo tudo eu disse, ah, com isso, né? E mais os outros dois comandos principais que a gente ainda não viu, mas condicional e repetição. Com tudo isso a gente consegue fazer qualquer coisa. Mas já tem gente que já fez várias coisas, né? Então, essas pessoas que já fizeram outros programinhas aí que servem para fazer a maior variedade de atividades, mas elas já fizeram e já disponibilizaram também o código delas. Então, a gente pode reaproveitar, né? E a ideia das bibliotecas é meio isso. Alguém já fez lá um programa que coloca alguma coisa na tela, mostra uma imagem, sei lá, alguma coisa assim. Colocaram lá numa biblioteca que está disponível. Então, a gente tem bastante coisa pronta já em Python. E aqui eu também coloquei alguns exemplos, né? Então, também ajudam a acessar bancos de dados. A gente poderia começar um programinha do zero e escrever coisas que vão trabalhar com dados e um banco inteiro de dados, né? Mas já tem também coisas que fazem isso. Processar arquivos das mais variadas extensões, né? Então, arquivos que representam imagens, arquivos que representam textos em geral, né? Já tem várias coisas prontas para trabalhar em cima disso. Construir interface gráfica, né? E muitas outras. Então, a gente não vai ver esse tipo de coisa porque não dá tempo, né? Não é o nosso objetivo, mas é legal vocês saberem o que existe. E uma vez que vocês sabem, aprendam a fazer o básico em Python, depois aprender a mexer com essas coisas aqui vai ser bem mais simples. Então, o que a gente vai fazer, na verdade, é só usar Python como ferramenta para implementar os algoritmos que a gente vai criar. Então, é por isso que eu vou primeiro apresentar a parte, essa parte teórica em cima de algoritmos, para a gente aprender a resolver problemas, e aí a gente vê como é que Python faz isso e trabalha nessa parte de transformar o que a gente escreveu no nosso algoritmo para a linguagem. E esse é o nosso objetivo, né? Criar algoritmos usando lógica de programação. Basicamente, criar algoritmos usando lógica de programação. Beleza? Então, tá. Para usar Python, eu comentei também, né? As linguagens de programação precisam... As linguagens de programação vão ajudar a gente a escrever textos, né? O que a gente chama de código-fonte, que é uma sequência de comandos bem parecida com o que é em algoritmos. Uma vez que a gente tem esse código-fonte, a gente ainda precisa fazer com que o computador entenda ele, né? E de alguma forma execute aquilo. No caso de Python, a gente precisa do que a gente chama de interpretador da linguagem. Que é esse programinha que vai aceitar o comando dos inscritos em Python e executar esses comandos. Traduzir, né? De fato, para que o computador possa executar. Outras linguagens têm o que a gente chama de compiladores. Então, sempre que você for aprender alguma nova linguagem, ou usar uma nova linguagem, você vai ter que ir atrás do que é esse programinha que vai transformar, de fato, o seu código-fonte no programa. Dá para instalar o Python diretamente do site oficial deles, só que existe uma distribuição chamada Anaconda que instala o Python em alguns outros programas, né? Então, eu passei para vocês ontem o link. Eu vou passar agora de novo. Para vocês, para quem não conseguiu fazer ontem, possa fazer ontem. A ideia desse Anaconda é a gente usar um programinha que vem com ele, né? Chamado Spider. E o importante, qualquer que seja o programa que você resolva usar, porque tem bastante gente aqui que eu estou vendo que já sabe, já conhece alguma coisa, já tem algum programa mais favorito, né? Tudo bem. Mas o importante é que você tenha certeza que você está usando o Python versão 3, quanto alguma coisa. Porque existem... Conforme o tempo passa, a gente vai sempre aperfeiçoando as coisas, né? O Python também foi dessa forma. A versão 2 dele também velha demais, digamos assim. Mudou bastante coisa. Com relação à versão 3, mudou bastante. Então, esse tipo de coisa a gente tem que prestar atenção. Tudo que a gente vai ver vai funcionar para a versão 3. Tem algumas diferenças realmente... Tem algumas coisas que fazem realmente diferença se a gente estiver com outra versão. Uma outra... Deixa eu mostrar aqui, né? Eu coloquei esses slides que eu esqueci de colocar lá no muro para vocês, mas eu depois vou colocar. Eu coloquei aqui a figurinha, né? Do Spider, que é o que a gente vai... É o que eu vou usar aqui, né? Como eu disse, e quem não tiver nenhum... Nenhuma outra... Nenhum outro programinha favorito pode usar também. Eu já vou mostrar a telinha dele. Explicar o que é cada coisa. Quem também não conseguir instalar, não quiser instalar nada novo, tem uma outra... Tem uma outra possibilidade aqui, que é usar esse... Usar essa ferramenta aqui online. Não falo replete, mas é repl, né? Para você... Você pode fazer login aqui e salvar os seus arquivos lá dentro, ou simplesmente usar. Ele vai abrir aqui e você já pode começar a usar. Eu vou daqui a pouco mostrar também isso aqui. deixa eu mandar o link para vocês. E é isso, por enquanto. Deixa eu então mostrar mais um pouquinho da carinha dessas coisas. O Spyder, por padrão, a tela vai aparecer mais escura, sim. Eu coloquei branco porque acho que facilita para vocês enxergarem aqui. Mas fiquem à vontade para trocar qualquer configuração que a gente consegue alterar. Então, isso aqui é o que a gente chama de uma IDE, né? Para... Que facilita a gente a fazer esses trabalhos. Tem várias IDEs, como eu disse antes. Tem gente que já gosta de outras. Então, desse lado aqui de esquerda, a gente tem um editor de texto, tá? Então, aqui a gente consegue escrever textos, simplesmente. Aqui em cima, do lado direito, a gente tem algo que vai ficar ajudando. Tem várias... Tem uma abinha aqui de help, explorador de variáveis, isso aqui é legal também. Tem várias outras coisinhas aqui. E aqui embaixo é o console do Python. Então, aqui embaixo, ele já vai aparecer nessa... Estou aqui esperando alguma coisa, olha. Na linha 1 aqui, fica aqui esperando. Então, aqui a gente pode tanto ver o resultado da saída dos programas que a gente for fazendo, quanto vim aqui e usar isso para testar... Para testar comandos específicos do Python. Então, eu vou... Na verdade, eu vou pedir um minutinho para vocês para eu colocar os slides no... Não que vocês vão precisar desses slides, mas vai que, né? Que tem alguns comandos lá. Enquanto vocês vão também tentando instalar aí, quem não conseguiu. E vou colocar os slides lá no módulo. tem que se misturar, eu vou mostrar por aqui, E aí E aí Ok, tá todo mundo aí acompanhando. Vocês conseguiram fazer a instalação. Ah, o Spider, você está usando o Windows. Quando você vai na... Bom, eu tentei instalar numa máquina virtual que eu tenho aqui. Quando você vai no botão iniciar, vai aparecer uma pastinha chamada Anaconda. Dentro dela é que tem várias opções. Um deles chama Spider. Deixa eu ver se tem uma... Isso, eu tentei fazer uma instalação para ver como é que vocês iriam ver. É que eu não uso... Eu não tenho aqui agora para mostrar. Mas quando eu abri, apareceu dessa forma aqui para mim. Tinha uma pastinha só do Anaconda lá e o Spider estava lá por último. O Spider é com o PY, né? O Y por causa do Python. Achou aí? Se você tiver... Também talvez quando você clicar no botão iniciar, você consiga escrever, começar a escrever o nome do programa. E aí você começa a escrever Spider. Talvez ele ache mais fácil. E aí você começa a escrever. Deu certo aí? Depois a gente conversa também mais pelo Discord e eu tento te ajudar melhor. Tá, então o que eu vou fazer aqui, quem não conseguiu também abrir ou instalar o Spider, pode fazer aqui no Rappel. Ele também tem... Deixa eu ver se você consegue... Você consegue escrever aqui do lado. Então o que ele não tem com relação ao Spider, né? É aquela telinha lá em cima, aqui, que oferece outras ferramentas aqui. Essa coisa do explorador de variáveis também. Eu vou fazer alguma coisa nos dois, tá? Então só pra gente... Deixa eu colocar de novo aqui. Então só pra falar de algumas coisas então específicas em Python. Variáveis, que a gente já viu que elas são ontem. Identificadores de variáveis em Python também. É a mesma coisa do... Tem a mesma regra sintática do que a gente viu ontem. Só podem conter letras, números e o símbolo underline. Nunca começando com o número. Em Python não há necessidade de você declarar as variáveis com o tipo lá, né? Como eu mostrei ontem. Eu coloquei aquilo de novo, né? Porque a gente tá vendo em algoritmos e quase todas as outras linguagens precisam, né? Em Python não precisa. Quando você atribui já um valor pra uma variável ali, ela passa a existir. Isso é o que a gente chama de tipagem dinâmica, né? Então o Python tem tipo, né? Não é uma festa também, né? Só porque eu não vou dizer qual é explicitamente o tipo daquela variável. Mas se eu inicializar aquela variável com inteiro, ela passa a ser do tipo inteiro ali até que outra atribuição seja feita. E a gente consegue ver qual é o tipo dela. E eu já vou mostrar pra vocês. Os tipos básicos que a gente tem inteiro. Float, que é o que a gente guarda os números reais. str pra string. bool pra lógico. booleano, né? E tem vários outros. A gente vai acabar tendo que ver alguns desses outros pra poder fazer as coisas que a gente vai fazer no curso, tá? E a sintaxe da atribuição é identificador. O símbolo ao invés de ser uma flechinha pra esquerda é o igual. E uma expressão. Certo? Então, deixa eu vir aqui no spider. No código aqui eu poderia escrever, né? Test recebe 5. Pronto. Acabei de fazer uma atribuição. E aqui do lado, que é o console, a gente pode fazer também a mesma coisa. Test recebe 5. Eu vou dar um enter. E ele vai pra uma outra linha aqui. Tá esperando outro comando que eu vou fazer. E aqui em cima apareceu, né? Nesse variable explorer aqui. Olha, eu tenho a variável teste. Que é do tipo int. Tamanho 1 aqui. Depois vai fazer mais sentido. E o valor atual dela também. O código, né? Que é o que tá aqui no lado esquerdo. Que é o código fonte. Que é um arquivo de texto, né? Isso aqui vai fazer mais sentido. Quando a gente começar a escrever um algoritmo mais completo, tá? Por enquanto, como eu tô só fazendo alguns... Mostrando algumas coisinhas pra vocês. Eu vou continuar aqui no console. Então, a partir do momento que eu disse que a variável teste existe, né? Eu posso ver o tipo dela. A tipo da variável teste. O console é uma coisa assim, bem dinâmica, tá? Qualquer coisa, qualquer comando que você escreva, ele vai fazer aquele comando naquela hora. O arquivo aqui do lado, quando a gente vai escrever vários comandos, ele só vai executar aquilo ali quando eu vim aqui no botãozinho de cima, que é um botão executar, tá? É um triângulozinho que tem aqui em cima. Então, só... Isso pode parecer um pouco confuso, mas acho que com o tempo a gente vai entendendo um pouco melhor. Então, console é quando a gente quer testar alguns comandos rapidinhos, né? Então, eu venho aqui e vejo o que eles fazem, porque eu tenho a resposta instantânea do que eles fazem. Eu digitei type, na hora eu sei qual a resposta, porque ele colocou aqui pra mim. Quando eu coloco todo o texto aqui do lado, eu só vou ver o resultado desse texto quando eu for lá no botão run, tá? E aí, depois a gente faz alguns comandos, alguns exemplos mais completinhos, então. Só pra mostrar pra vocês que eu não posso ter uma variável que comece com algo que não seja uma letra, né? Vamos ver o que acontece aqui. Então, eu tentei colocar uma variável que é 4, que é o número 4 antes, e ele dá um erro. E ele... É uma coisa importante a gente aprender a não se assustar demais, porque ele vai se colocar um monte de coisa aqui. Mas, basicamente, ele diz, ó, sintaxe inválida. E ele tentou me apontar com a flechinha onde que ele descobriu que estava dando algo inválido, né? Ele até entende o que é o número 4, mas vir depois uma letra e tentar estar no comando de atribuição, ele já não consegue entender. Então, ele está me dando um erro. Deixa eu passar aqui pro... Rappel, então, aqui... Teste que serve 5, né? Então, aqui eu... Aliás, eu não sei se isso aqui vai funcionar. Deixa eu fazer um teste, porque eu não causei esse. Tá, então, esse ladinho aqui funciona também da mesma forma, o lado direito aqui, né? Vou aumentar um pouquinho. Ele está funcionando, ele é um console também. Ele só tem um símbolo diferente pra indicar. Ah, você pode escrever o que você quiser aqui. Então, tenho aqui também a minha variável teste. Se eu tentasse fazer uma atribuição inválida, deu erro também. Um erro parecido, né? A forma de demonstrar o erro. Aqui do lado, do lado esquerdo, também é um arquivo, tá? Então, só vou executar o que está neste arquivo do lado esquerdo quando eu clicar nesse botão run. Aqui do lado direito é um console, onde eu posso ficar testando comandos soltos. Voltando ao spider. Deixa eu ver que mais de teste que eu queria fazer com vocês pra mostrar algumas coisas. Certo, então eu tenho a minha variável teste, né? Que eu sei que ela existe, tá aqui, ela tem valor 5. Eu posso fazer teste, recebe ele mesmo, multiplicado por 6. Pronto, agora lá em cima, né? Nesse variável explorer aqui, a gente tem, olha, o valor agora dessa variável é 30, né? E eu só mudei o valor dela ali. Eu quero mostrar pra vocês o que acontece quando eu tento fazer algo com uma variável que eu não criei, né? Eu nunca fiz uma atribuição. Então, aux não existe ainda, porque eu nunca falei, aux recebe alguma coisa, tá? Então, eu nunca declarei ela pro Python. A declaração implícita, mas eu nunca declarei. Ele vai dar um erro. O nome aux não foi definido, né? Então, só tomar esse cuidado. Tudo bem que a gente não precisa ir lá e dizer, olha, eu vou ter uma variável aux do tipo int. Isso não existe no Python, mas se você quiser usar uma variável, a primeira coisa que você tem que fazer é dar um valor pra ela, né? Seja aí por esse comando de atribuição, como a gente viu ontem, né? Tem duas formas de dar valor às variáveis. Que um é esse de atribuição e o outro é por leitura, que a gente vai ver agora. Então, basicamente, variável é isso, a mesma coisa que a gente viu ontem, com essa única pequena diferença aí de que você não tem que explicitamente dizer, vai ter uma variável, né, deste tipo. Mas a partir do momento que eu coloco algo lá dentro, ela virou daquele tipo. Ah, antes de eu passar pra leitura, por Python não ter essa tipagem, por ele ter essa tipagem dinâmica, aliás, né, que eu vou dar um tipo daquela variável de acordo com o valor que ela está recebendo, né, de acordo com o conteúdo que eu coloquei dentro dela, ele permite que no meio do programa aqui eu mude o conteúdo da minha gaveta, né, lembrando daquela brincadeira da gaveta. Então, agora, eu já tinha uma variável aux que eu tinha colocado um inteiro lá e ela era do tipo inteiro. E eu depois eu resolvi usar ela também pra guardar algo do tipo string, né, um aglomerado de caracteres entre aspas dupla. Agora, olha, no variável workstore aqui, essa variável aux pro Python virou uma variável do tipo string. Então, o tipo dela agora é str, né. E tudo bem, não está errado, né. Mas é que várias outras negócios de programação vai dar ruim se você tentar fazer um negócio desse, tá. Então, ele não impede a gente de fazer isso, mas eventualmente não vai fazer sentido, né. Você criou uma variável, colocou um identificador nela lá, porque aquele identificador fazia sentido. Então, criei uma variável nome, faz sentido que ela carregue textos, né, carregue strings, carregue nomes de pessoas. Não faz muito sentido você vir depois e trocar nome pra guardar algo inteiro. Python permite, mas não faz muito sentido, tá. Ok, acho que é isso. Que eu queria comentar sobre essas, sobre as variáveis. A variável do tipo lógico também, né, só pra gente ter... Acho isso. As constantes lógicas, né, do Python, são false. E true. Tá, então quando a gente escreve, se vocês perceberem, tô escrevendo aqui, ainda tá com a letra preta, né. Eu terminei de escrever, ele destacou vermelhinho, azul. Porque é uma constante, né, é uma variável. Isso aqui é uma linguagem, essa é uma palavra-chave, né. Então, se você não pode chamar uma... Dar o nome de uma variável, por exemplo, de true, né. Eu tentava dizer true, recebe alguma coisa. Vai dar erro, porque true é uma palavra reservada dele. Você não pode usar pra isso. Que true é, é uma constante, né, do tipo o. Aí agora a variável result. Tem tipo booleano, né, e ela tem dois valores possíveis. Certo. A variável explorer só mostra as variáveis do console? Não, ele tá mostrando agora, porque eu tô mexendo sem parar aqui. Mas quando eu mandar executar o arquivinho que tá aqui do lado, vai aparecer lá também. Mas de fato, todas as variáveis que você for escrevendo aqui no console vai ter que aparecer lá na tabela. Mas quando a gente começar a escrever comandos aqui, né, então teste, recebe 5, type, teste, daí, é... Vou mudar os nomes das variáveis aqui pra ficar um pouquinho mais claro, né. X recebe 5, tipo de X, X recebe X vezes 59, Ah, recebe X mais 40, e... Ah, o console A recebe... Foi. Então agora eu escrevi um arquivo aqui, né, vocês podem observar que o console não tá fazendo, não tá mostrando, não tá se mexendo, né. E esse arquivo aqui agora eu vou dar um run nele. Ah, o que aconteceu é que por eu já ter começado a mexer no console, ele manteve tudo que eu já tinha feito lá antes, né. Ele manteve aquele teste que eu tava usando lá e misturou um pouquinho. Uma coisa que a gente pode fazer pra evitar, né, isso... Mas ele executou, ele tá mostrando aqui que ele executou. É que eu não mandei imprimir nada, né, daqui a pouco a gente vai ver o comando de impressão, mas eu não mandei ele mostrar nada, né, no meu código não tem um escrevo aqui, né, nada disso. Deixa eu lembrar como é que a gente tem que... Eu gostaria de não misturar essas coisas, né, se eu eventualmente usar o console aqui, eu não quero que ele fique com aquelas variáveis antigas lá. Tem uma opção pra fazer isso. O canso esquerdo? Ah, de remover aqui... Ah, tem uma... Tem um lixinho aqui, remova todas as variáveis. Não, não sei o que acontece. É, limpou, de certa forma. Não, mas não era nem isso que eu queria, mas obrigado, isso aqui ajuda a gente a fazer rapidinho o que eu tava tentando. Então, isso aqui meio que resetou, né, o nosso console, limpou todas as variáveis. Vou dar um run aqui agora no meu arquivo, e ele vai mostrar só essas variáveis que passaram a existir aqui por causa do arquivo, né. Eu preciso procurar daqui a pouco, eu procuro, toda vez que a gente criar um arquivo novo, ele vai resetar isso daqui por padrão. Mas isso aqui é muito bom. Então, tem essa... Tem esse botãozinho aqui, né, uma lixeirinha. E aqui em cima, também, né, remove todas as variáveis. Então, tem uma lixeirinha aqui embaixo e uma lixeirinha lá em cima. Serve pros dois casos. Bom. Então, ficou um pouco mais claro agora, né, essa diferença do arquivo, né. Então, eu fui escrevendo um monte de coisa no arquivo, o console nem se mexe. Eu dou um run ali, ele vai executar o que tá ali e vai me mostrar as variáveis todas de uma vez. E aí, depois eu procuro... É, eu tenho problema com esquerda e direita, e você falando esquerda, e eu não sei. Então, tá bom. Deu certo. Achamos. Vou falar já sobre, então, leitura e escrita. A gente tem, basicamente, as funções input pra leitura, que é o que eu tava chamando ontem de leia, né, e print pra escrita, que é o que eu tava chamando de escreva. A função input funciona além do todo o conteúdo que o usuário digitar até que ele encontre uma quebra de linha, que é a mesma coisa que dizer que o usuário apertou enter, tá? E ela vai devolver uma string com aquele conteúdo, né? Então, tudo que o usuário escreveu, mesmo que ele queria te dar um número, vai vir como sendo uma string, tá? Já vou falar dessa outra, mas a função básica, então, é o identificador, né, a sua variável recebe ali o conteúdo que vai ser dado pelo input. Então, essa é a sintaxe aqui, identificador, a atribuição, né, eu estou atribuindo, então, a minha variável, o conteúdo da entrada. Então, deixa eu colocar aqui, teste de novo, não estou, não sou muito, não tenho muita criatividade pra nome de variáveis, não. Então, teste recebe input. Quando eu faço isso aqui no console, ele tá, ele não me mostrou aquele alt, não vai me mostrar um outro in, ele tá paradinho ali, esperando que eu digite alguma coisa, porque o input faz isso, ele para tudo, espera vir digitar alguma coisa. Então, eu vou digitar um número e dou enter. Ele para, porque ele percebeu que eu dei o enter, né? E aí, beleza, a partir de agora, minha variável teste tem esse conteúdo, que é o conteúdo que foi digitado, mas veja aqui o tipo, né, no Explorer, é str, tá? Mas o meu, eu queria o inteiro, eu digitei o inteiro, porque eu queria que o meu programa entendesse o inteiro. Então, a gente precisa, a gente precisa fazer algumas coisinhas, para tratar disso. O que a gente vai fazer é, eu vou pegar o conteúdo dessa variável e forçar que ele vire o inteiro. Então, eu tenho esse int, abre e fecha o parênteses, o que tiver lá dentro vai forçadamente virar o inteiro. Aí, eu tô colocando na mesma variável. Eu poderia criar uma nova aqui, né? Talvez até, eu vou criar uma nova só para a gente ver a diferença. Então, fiz, né, isso aqui é uma expressão, daqui a pouco a gente, na próxima aula, a gente vê certinho o que que é esse, o que são essas coisas com parênteses aqui. Para quem já sabe o que é função, vai ficar um pouco mais, mais fácil, talvez, mas para quem não sabe, por enquanto vai nessa. Assim, eu tenho que fazer isso. Se eu quiser transformar esse conteúdo no inteiro, eu tenho que colocar isso aqui, em volta. Transforma isso, força isso para ser um inteiro. Boa pergunta, eu já vou colocar também. Então, ó, eu tenho a variável teste que é do tipo str, e eu tenho a variável teste 2 que é do tipo int. Então, se eu fizer, no console, a gente pode simplesmente fazer algumas coisas sem atribuir variáveis. Então, por exemplo, teste 2 mais 2, né, dá 656, porque é 654 mais 2. não faz sentido eu fazer aqui, por exemplo, aux mais 2 solto no texto, tá? Então, o console permite algumas coisas, por isso que a gente usa bastante ele para simplesmente ver se as coisas que a gente quer fazer fazem sentido, tá? Então, no console faz sentido. O que acontece se eu fizer teste vezes, teste mais 2? Teste é uma variável do tipo str. somar com um inteiro não faz sentido. Não faz sentido somar string com um inteiro. Aí ele até fala, você só pode concatenar strings com strings, né? Concatenação de strings é simplesmente grudar duas strings. Então, se eu tenho a minha teste, que é uma string, eu faço mais outra string, aí o resultado é eu grudar essas duas. 654,8, virou uma nova string, né? 654,8, tá? Então, tem que tomar cuidado. Uma coisa que também eu tentei fazer ontem desse negócio de tipos, né? De a gente entender bem o que é tipo, o que é aquela variável ter aquele tipo, né? É para também não se perder e tentar fazer esse tipo de coisa, né? Somar um string com um inteiro. Não faz sentido, né? Ou multiplicar, fazer qualquer operação aritmética entre duas coisas que não tem o mesmo tipo. Então, se você eventualmente está no meio do seu código aqui e resolve fazer isso, né? Então, no meu texto aqui, né? Aux é uma variável do tipo string. Daí eu faço uma nova variável, recebe aux multiplicando um inteiro. tudo bem, ele vai permitir que eu escreva isso no meu código, mas na hora que eu for executar, deixa eu limpar essas variáveis aqui, vou executar, também permitiu que eu executasse, ah, é porque ele, olha, a gente tem um, é só uma coisa meio ruim, igual de Python ao mesmo tempo. Ele permitiu que eu fizesse essa conta. Então, vamos fazer aqui do lado para ver o que está. Então, teste é uma string, foi, teste multiplicado por alguma coisa, teste multiplicado por 4. Faz sentido para ele, mas veja o que ele está fazendo, né? Não estou, ou, o que fosse, né? Teste recebe uma string que tem um número, teste multiplicado por 4. É aquele número, aquela mesma string, né? Sendo concatenada com ela mesma quatro vezes. Então, faz sentido fazer operações em cima de strings. Talvez não seja o que você queria porque você, sei lá, você achou que o teste era uma variável inteira, né? Então, se teste agora, teste, então, tinha 45, aí eu fiz teste e receberam com o resultado inteiro do que tinha lá dentro, teste passou a ser uma variável inteira agora, e teste vezes 4 é 180, né? Então, então, a gente pode, faz sentido usar multiplicação em cima de uma de uma string se eu quiser concatenar aquela quantidade de vezes, né? Foi o que aconteceu aqui no meu código quando eu executei, né? Então, B recebeu Oi multiplicado por 349 virou aqui 349 OIs, né? concatenados ali E esse size aqui que está aparecendo, né? A quantidade de letrinhas que tem nessa variável string Então, tem 698 caracteres, né? Únicos dentro dessa variável Legal, eu acho que eu nunca tinha usado uma multiplicação de uma string por um número que mais funciona Ainda falando de entradas, né? Então, entrada recebe input E aí, eventualmente, o seu seu usuário aí pode escrever um texto mesmo e dá usando outros símbolos e espaço e números tudo misturado, né? Então, a minha variável entrada que apareceu aqui no variável explorer tem um monte de é um texto grande E a gente vai ver bastante vai precisar bastante disso porque às vezes os exercícios que a gente vai ler vão falar assim olha, vai vir em uma única linha vai vir vários números então eu vou até dar o meu exemplo com números Vem em 32 sei lá na mesma linha a pessoa digitou quatro números Então, veja a minha variável entrada aqui em cima é um string com esses quatro números Mas eu queria quatro números Eu precisava de ter quatro números não uma única string com todos eles Então, o que a gente vai fazer é usar esse comando Opa que eu coloquei aqui usar esse comando split aqui em conjunto vai sempre aparecer esse comando split junto com a entrada Então, a minha variável entrada existe ela é uma string ali se eu fizer a entrada ponto split dessa forma eu vou receber uma lista dos quatro números Então, o split quebrou para mim no espaço automaticamente quebrou e separou em quatro coisas Mas veja que ainda está entre aspas Eu ainda tenho quatro Eu tenho quatro coisas separadinhas agora, né? Mas eu tenho quatro strings Aliás, deixa eu fazer esse resultado que eu fiz vocês Deixa eu aproveitar para comentar isso Como eu estou no console e o console me permite fazer coisas soltas Então, tipo 5 mais 9 Ele me mostra o resultado 14 Não criei nenhuma variável Isso aqui não foi parar em lugar nenhum Quando eu fiz essa entrada ponto split também não alterei nada Olha a entrada aqui como é que está Continua sendo uma única string com aquilo tudo Então, eu vou fazer esse resultado desse entrada ponto split ser passado justamente para a minha variável entrada Olha aqui Mudou agora a minha variável entrada Ela agora é essa lista tipo list Então, é isso que eu falei que o Python tem vários outros tipos e a gente vai ver com um pouquinho mais de calma depois Eu vou Eu estou falando Eu não estou explicando agora o que é list porque com o split com isso que a gente está fazendo aqui da entrada vai sempre ser assim Então, por enquanto eu vou fazer vocês sempre seguirem dessa forma Então, entrada agora é uma coisa que tem quatro pedaços Os quatro são ainda strings Eu posso acessar cada um desses pedaços colocando está na variável entrada essa única lista Eu vou colocar chaves aqui colchetes, aliás Quando eu coloco um número dentro ali e esse número é referente à posição dessas coisas eu consigo enxergar cada um separadamente Então, entrada sozinho é a lista inteira Entrada na posição zero é só primeiro o valor que é o 32 Entrada na posição um é só o segundo valor 6.548 Tudo isso são strings porque está com aspas em volta Entrada na posição dois 9.8.5.64 é a terceira é a terceira Entrada abre colchete na posição i Se eu colocar dessa forma o comando de forma geral é esse ele vai me mostrar o i mais um éximo elemento daquela listinha Então coloquei entrada zero mostrou o primeiro Entrada um mostrou o segundo Entrada dois mostrou o terceiro Entrada i vai mostrar o i mais um éximo Uma vez que eu tenho isso eu posso aí sim trabalhar com esses números Então olha o primeiro número é uma idade porque a pessoa entrou com quatro números o primeiro número que ela entrou é uma idade Então eu vou transformar esse número que eu consigo acessar agora na posição zero especificamente em inteiro usando a função int Beleza Agora eu tenho a variável idade Cadê o meu variável que eu exploro aqui Fica em ordem Idade agora é o inteiro que tem o valor 32 O segundo número que ela entrou é que eu não coloquei nenhum número Ok vamos vamos fazer vamos supor que esse segundo número seria um número real representando o valor de alguma coisa o valor da compra de alguma coisa Para transformar ele num número real a gente tem o float Então esse é o nome do tipo abre e fecha parênteses e força a coisa lá dentro virar daquele tipo então aquele valor que está na segunda posição ali da entrada vai virar algo do tipo float estou forçando ele a virar algo do tipo float e ir parar na variável valores o valor agora é do tipo float então tipo real e agora eu posso mexer com esses valores na idade pode ser ver se eu fizesse entrada não deixa eu deixa eu terminar aqui o que eu estava falando para não ficar não comer coisas então a nossa nossa a gente vai fazer nos exercícios a gente vai fazer mais exemplos disso né então eventualmente o que tivesse aqui no tipo 3 era uma string mesmo então tudo bem então sei lá representa o nome de alguém o que está em entrada na posição 2 beleza então o nome vai continuar sendo uma variável do tipo string tá é por isso que é bom é importante vocês lerem bem o enunciado né quando o enunciado fala olha a entrada será dada dessa forma ah é um número por linha ah não são vários números na mesma linha vai fazer diferença para a forma como a gente vai resolver agir com essas coisas se é um número por linha que vai ser dado na minha entrada então eu faço né minha entrada recebe o número recebe o que está lá na entrada então recebe só o input ah eu sei que é um número então já faz direto transforma já em inteiro isso que vai ser dado pela entrada então vou criar essa nova variável número int input e eu vou passar um número aqui 58 então cadê aqui número é um inteiro 58 né então eu poderia fazer por partes primeiro recebe primeiro número recebe a entrada input passei 47 né então o número é uma string com o valor 47 e aí o número recebe o que está nele mesmo transforma isso em inteiro aí o número agora virou uma variável inteira com o valor 47 ou eu faço assim de uma vez né int já da entrada então faz toda a diferença se você sabe que vai ter uma coisa só lá ou outra vamos ver o que acontece quando eu faço um número recebe int da input e eu passo uma passo algo que não é um número que não pode ser transformado né daí ou começa a escrever um número dou um enter deixa eu ver o que acontece eu também não sei o que acontece aqui vamos ver escrevi um número espaço outro número também está aí tá então tem que tomar cuidado quando você vai fazer isso no seu arquivo né então olha x recebe int você tem que ter certeza que o teu usuário vai entrar com o inteiro né só pra não dar erro no seu programa nos exercícios que a gente vai vocês podem confiar que eu sempre vou testar da forma que eu falei então se eu digo olha a entrada vai receber um inteiro por linha fica tranquilo que vai realmente vir um inteiro por linha você não precisa ficar se preocupando em tratar o caso de quando não vir se vai dar erro não precisa se preocupar com isso tá aqui nos slides deixa eu mostrar pra vocês eu coloquei um exemplo porque pra não ficar ficar muito maçante eu ia falar na aula né mas eu coloquei um exemplo né então entrada recebe input aí a pessoa colocou um monte de coisa na mesma linha então a entrada é uma única string cheia dessas coisas aí eu faço uma entrada split aí quebrou né então eu posso começar a pegar pedaços tá então na entrada na posição 1 é o segundo número né o 65 aqui aí eu posso transformar ele no inteiro e tudo mais então nos slides tem isso daqui também que é pra vocês poderem pegar depois com os exemplos ok sobre o input era isso que eu queria falar ah sim deixa eu mostrar aqui nos slides também né então lendo vários números em uma única linha se eu tenho números inteiros um por linha ó eu posso desculpa numa única linha né mas eu sei que são vários números inteiros um por linha eu posso pedir pra ler a linha inteira e já tô fazendo direto manda quebrar de vez né dar um split nessa linha inteira então eu já posso começar a pegar cada um desses números né o primeiro número transforma em inteiro essa o que tá na primeira posição transforma em inteiro que tá na segunda e assim por diante ou float né dependendo do que você só tem esses dois tipos numéricos no Python né inteiro ou float você sabe em qual qual ordem vão vir os números você sabe como transformar cada um deles se eu tiver um número por linha né aí é um pouquinho eu já posso fazer um pouquinho mais direto direto isso eu sei que por linha só vai vir um número então faz a leitura daquela linha com o input e já transforma num inteiro com essa com esse int em volta dele né ou faz se eu sei que vai vir um número real né faz a leitura da linha com o input e já transforma num float né passando diretamente pra sua variável professora oi no slide de cima que você mostrou que você já é tipo separou o input com o split eu poderia colocar o int já aí tipo int input aí vezes o split então isso não porque porque o split devolve aquela lista né então ficaria ficaria um pouco estranho aqui vamos ver como é que ele vai reagir porque ele não vai saber transformar a lista inteira num inteiro ou sabe às vezes ele é esperto vamos ver o que acontece int input ponto split aí eu vou passar duas é ele não consegue porque o é ó o argumento do int deve ser um string isso aqui ele tá falando pra gente dentro ali né dos parênteses do int tem que ter uma única uma única string e você passou uma lista que não pode entendi obrigada e a função print escreve algo na tela print alguma coisa tá função essa é a sintaxe básica né então print é um texto ele tá mostrando aqui né depois de ter escrito uma saída do spoiler naquela chamada ali deixa eu colocar aqui o nosso printx posso fazer isso também né print um número print o conteúdo de uma variável vamos ver que variáveis a gente tem aqui no console qualquer uma dessas aqui né print número 47 print entrada que é essa variável que tá aqui que ainda é uma lista ele também consegue opa imprimir a listinha tá o print é muito versátil aqui deixa eu limpar as variáveis pra gente pra gente executar isso esse código então dei um run lá olha como é que tá o estado do meu console agora ele tá parado aqui esperando porque justamente eu dei um comando de input ali tá enquanto você não digitar nada no console ele não vai não vai executar o teu código então eu vou digitar um número porque o meu programa espera receber um número ele vai ter que transformar lá no inteiro e aqui embaixo é a saída já que ele mandou imprimir tá é então deixa eu até colocar um print oi aqui no meio pra gente ver limpar executa estou aqui esperando um número né então essa é a saída dele oi e aquele número né então aqui mistura mistura essas coisas mistura o que eu escrevi esse primeiro 984 é o que eu escrevi e esse oi 984 é o que tava na saída tá o print bem básico print qualquer coisa mas tem alguns exemplos aqui que eu quero fazer com vocês específicos deixa eu abrir aqui pra eu ver é uma coisa que eu posso fazer no meio da minha então aqui deixa eu criar no console as vezes você quer misturar no seu texto no meio da sua você quer imprimir um texto misturado com algum número que está numa variável né então se eu soubesse qual era o número eu ia lá e colocaria né print o número dado é 5 mas eu não sei porque foi dado um x e eu não conheço x então pra fazer esse tipo de coisa né pra imprimir pra imprimir duas pra imprimir o número ali deixa eu primeiro mostrar pra vocês o que acontece se eu executar dessa forma né o número dado é está num comando print e no outro comando print tá o imprimir esse número né então deixa eu mandar executar de novo passar o número 87 o número dado é apareceu em uma linha e 87 apareceu na outra só porque o print funciona dessa forma um comando print imprime uma uma coisa numa única linha e pula de linha automaticamente ah mas eu quero colocar aqui na frente do 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 eu quero na mesma linha o número dado é tanto né de uma vez então o python permite a gente fazer isso com é com um comando com uma sintaxe seria eu vou colocar porcentagem e aqui na frente eu vou colocar fora do parênteses da aspas duplas que é o texto que eu tô querendo escrever tá dentro da aspas dupla aí agora fora disso eu vou indicar pra ele olha o que está na porcentagem ali que eu quero escrever é o x e o x tá entre parênteses também tá esse negócio tem que tem que ser bem dessa forma então porcentagem d aqui o valor d é de decimal então eu tô falando vai imprimir um inteiro ali tá se fosse um um número real eu seria porcentagem f se fosse um string porcentagem s então porcentagem d porque eu sei que x é um inteiro deixa eu limpar tudo isso aqui vamos executar tá esperando eu fazer a entrada 7 o número dado é 7 né é deixa eu colocar vamos trabalhar agora um pouquinho com ponto com números reais é um ponto flutuante agora então tem que mudar aqui o número dado é a porcentagem f de float deixa eu executar 365.9800000 né então pontos números reais nos computadores eles são armazenados com de uma forma um pouquinho diferente talvez mas estão vendo que ele mesmo colocou né mais casas decimais aqui ah isso aqui já vou comentar sobre isso obrigado então aqui ele está colocando com um monte de casas decimais mas eu só tinha colocado o ponto 98 minha representação era essa às vezes você está querendo imprimir o preço o preço dado faz sentido só ter duas casas decimais porque não faz sentido ter muito mais e aí a gente tem também como forçar ele a colocar só duas casas decimais eu vou colocar aqui entre o porcentagem o f.2 eu estou pedindo a precisão de duas casas decimais então deixa eu executar de novo 365.98 tá então agora ele está forçando duas casas decimais esse deixa eu colocar aqui o que eles estão comentando ali no chat tem uma outra forma de eu colocar isso então vou colocar agora y recebe um inteiro print o número dado dado é vírgula x tá então vamos executar isso deixa eu limpar essa coisa executando está esperando opa acho que eu travei o meu negócio para eu parar tem um tinha um botãozinho aqui para eu parar porque ele estava esperando eu eu mandei ele executar e tentei apagar no mesmo tempo é limpa esse negócio aqui vamos começar tudo de novo eu acho que eu estraguei meu estraguei meu console tá acho que vou executa agora sim está esperando entrar com o número primeiro que é ponto flutuante aliás deixa eu entrar com o inteiro estou pedindo ponto flutuante mas o inteiro é real está forçando as duas casas decimais está aqui de novo agora esperando porque eu tenho outro comando então ele está executando linha por linha primeiro ele pediu o x agora ele está pedindo o y que agora é o número inteiro o número dado é x mandei imprimir o x é um outro problema aqui tudo bem mas veja pode até pode até servir para os meus propósitos aqui então se eu fizer um print dessa forma ele consegue escrever na frente qual que é o qual que é o número dado mas eu perco por exemplo então eu queria imprimir um número ponto flutuante que é o x mas eu não pude escolher quantas casas decimais eu vou colocar nele então talvez isso não ajude em alguns momentos eu gosto desse formato aqui porque ele permite isso de você colocar você sabe exatamente o que vai estar olha eu sei que entre o e e o número que eu estou dando vai ter um espaço lembra que eu falei sobre atenção a detalhes entre o e e o número que eu dei aqui tem dois espaços então se eu perdi um pouco do controle de exatamente qual é o formato da saída que eu estou pedindo tá claro que se eu vier aqui e tirar mas eu precisei testar primeiro para verificar isso aqui eu tenho certeza como é que seria o formato aí aqui eu perdi eu não consegui dizer quantas casas desse mais eu queria se eu quisesse mais ou menos eu não ia ter esse poder então no fundo não tem diferença se você fizer desse jeito mas em alguns momentos você vai precisar fazer desse outro jeito eu acho que é isso para ficar mais mais resumida a conversa né então esse formato aqui permite a gente colocar isso então o preço dado é é esse e o número é porcentagem D eu queria que ele extravasasse alguém assim é x vírgula y né então na mesma frase agora eu vou colocar o preço dado é tanto com duas casas se vai de precisão e o número dado é y ele está dando até um x aqui para mim um erro aqui ó não existe y então usar essas ideias ajuda né nesse sentido elas mesmas já tentam mostrar para você que está tendo um problema bom mas agora eu tenho um x e um y eu posso monetir os dois né vamos ver como seria isso o número dado nesse outro formato o preço dado é aí o x e o número dado é y né então só para diferenciar essa é a primeira linha essa é a segunda segunda forma né vou mandar executar passei um valor ponto flutuante e passei um inteiro então ele está ele pediu o x eu dei enter ele recolheu o x agora ele está pedindo o y eu vou dar eu escrevi um número e vou dar enter ele escolheu pegou o y né e aí ele imprime os restos então no primeiro olha eu consegui colocar certinho né a casa decimal que eu queria mas dá para fazer então das duas formas né é só tomar cuidado aí com com essa questão de se eu não tive se ninguém tiver exigindo quantidade precisão nada disso dá para fazer dessa outra forma se eu colocasse como é que ele arredonda né vamos ver como é que ele arredonda não sei não deixa eu manter a primeira então vou colocar um número aqui com bastante aliás deixa eu colocar parecido com o que você colocou né 12,9 tá pedindo um x então o 231.129 blá 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 ele arredondou para duas casas decimais arredondou para cima sim beleza e aí nos slides também tem mais mais uns comentáriozinhos para vocês para vocês verem depois né eu tenho mais alguns exemplos ok vamos passar essa parte aqui vai ser mais rápida né que é a expressão a gente viu bastante ontem o Python as expressões de mais de soma subtração multiplicação e divisão né é o símbolo de mais do teclado menos símbolo asterisco é a multiplicação né e a barra é a divisão ele oferece a divisão inteira que é o barra barra e ele oferece o resto da divisão inteira que é o porcentagem é inverso aditivo né então menos um número menos alguma coisa e ele oferece exponenciação de como padrão né então a gente consegue então eu consigo fazer 3 mais 9 aqui o console funciona até como uma calculadora né porque a gente não precisa ficar colocando em variável nada disso então 3 asterisco asterisco 2 é 3 ao quadrado né e a divisão né 6 dividido por não vamos colocar um número aqui não 6 dividido por 5 1.4 7 né 7 divisão inteira por 5 1 resto da divisão do 7 por 5 2 e aquela coisa né na dúvida use parênteses pra pra forçar o a ordem mas essa aqui é a ordem que ele vai tentar fazer primeiro mesma coisa parênteses exponenciação é super forte ele vai tentar fazer exponenciação nova em seguida né inverso aditivo as multiplicações e divisões depois só por fim as somas aí eu coloquei aqui sobre string né que o operador mais funciona como um concatenador de strings né então se você concatena uma string na outra ele gruda elas e agora a gente viu também da multiplicação que eu não sabia mas funciona também com strings né aí eu depois coloco isso as expressões relacionais então também a gente tem a capacidade de comparar duas coisas né a igualdade é com dois símbolos de igual maior menor maior igual são dois símbolos que a gente não tem no teclado né maior com a barrinha logo embaixo menor igual e o diferente que é a exclamação igual tá então também deixa eu vir aqui no spider 4 é igual a 6 falso 4 é diferente de 6 opa diferente de 6 verdadeiro 4 é menor do que 6 falso verdadeiro 4 é menor ou igual a 6 verdadeiro voltando né então tomar muito cuidado agora de não confundir a igualdade com a atribuição faz diferença e os operadores lógicos né como eu disse a gente viu como e ou e não vira em inglês and or e not tá então por exemplo aqui eu li duas coisas frio está frio era pra pessoa responder S ou N de sim ou não né está chovendo S ou N de sim ou não e aí aqui eu peguei um or das duas está frio ou está chovendo né se tiver frio é porque a pessoa respondeu S então se frio for igual a S ou então se chuva for igual a S é porque o tempo está ruim né então um exemplo simplesinho aqui frio hoje está frio chuva eu sinto muito frio não sei vocês mas hoje não está chovendo é e aí tempo né vai ser o resultado da expressão frio ser igual a sim ou é chuva ser igual a não ser igual assim também desculpa manter o exemplo né então se um dos dois for S o um desses aqui vai ser verdadeiro né e o resultado de tempo que é aqui vai ser um bool porque é o resultado de uma expressão booleana né de uma expressão lógica é verdadeiro uma última coisa antes da gente passar lá pro Moodle a gente pode fazer comentários no arquivo né qualquer símbolo qualquer conteúdo entre um símbolo hashtag e o final da linha vai ser ignorado pelo interpretador e a gente usa isso pra colocar comentários então eu quero sempre que vocês tentem colocar comentários sempre que for necessário né tanto pra ajudar vocês depois de um tempo vocês voltam a olhar o código não sabe mais o que aconteceu ou pra outras pessoas no caso eu por exemplo agora que vou corrigir os exercícios de vocês tentem não colocar comentários muito grandes eventualmente a gente até esse isso aqui né que já veio no próprio spoiler é um comentário de bloco então é mais de uma linha tá até com uma cor diferente aqui são três aspas mas eu poderia colocar aqui né lendo um valor é um comentário ele até no 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 spoiler aqui fica de outra cor lendo uma data sei lá então eu coloco às vezes uma explicação dessas faz sentido em alguns códigos tá beleza então até a gente demorou um pouco mais mas legal porque a gente conseguiu ver bastante coisinha e vocês foram perguntando aí coisas que eu também não sabia então no fundo às vezes você você fica nessa dúvida como é que será que que vai acontecer se eu se eu mandar se eu mandar imprimir dessa forma vai ali e tenta não tem medo não deu erro fecha o spider e reinicia nisso se você não souber sair do que está acontecendo fecha tudo e abre de novo tá a ideia é a gente ir ir enfiar na cara ali mesmo pra entender o que está acontecendo como de exercícios práticos eu estou oferecendo pra vocês três formas de treinar mais né então tem lá o Moodle tem os exercícios de apoio que eu deixei no Moodle e tem o Moodle que também está lá nos exercícios de apoio explicando um pouquinho mais sobre como usar mas vamos abrir então o Moodle só pra fazer mais sentido ah bom o Rappos aqui né então se eu tivesse mandado eles fazer o run ele ia pegar o conteúdo do ah deu um erro não tem o arquivo nem talvez a gente como é que esse negócio funciona né ó aqui dá pra ir testando pelo menos deu pra ir testando o que eu estava fazendo depois eu vejo também melhor isso daqui deixa eu entrar no Moodle certo ah então no a gente tem o nosso Moodle né e o Moodle da da coordenação deixa eu entrar no Moodle da coordenação primeiro tá então vocês não vão ter muita coisa aqui tem algumas algumas dicas de como fazer submissão eu vou fazer alguma com vocês agora e aí tá divididinho aqui aliás deixa eu colocar a minha visão pra ser igual a de vocês pra não ficar falando coisa que vocês não estão vendo né tá divididinho aqui em seções ó comandos sequenciais que é o que a gente viu tem 10 EPs aqui pra vocês treinarem depois a gente vai ver comando condicional tem 10 aqui então eu peço pra vocês assim é você às vezes já sabe já aprendeu programar e já sabe outras coisas no tópico sequencial não é pra usar comandos de condicionais comandos de repetição tá tudo que está aqui dá pra fazer só com aquelas coisas que a gente viu na aula de ontem e na aula de hoje também com Python né continha e atribuição basicamente então e eu vou e eu vou olhar isso né pra ver se vocês estão seguindo a nossa regra certinho principalmente nos nossos tá nesses aqui a gente nesses aqui eu não tenho certeza se eu vou ter tempo de olhar mas a ideia é vocês serem vocês ajudarem nesse sentido também então tá dividido por tópicos né por enquanto a gente pode mexer nesses do sequencial já vamos fazer isso aqui eu quero mostrar pra vocês primeiro no nosso né então aqui embaixo no painel pra quem não tá muito acostumado com o do tipo eu tem os cursos em que você tá matriculado o nosso é esse aqui na capinha de entrada quando você clica em painel né você consegue observar dessa forma o nosso é o mais divertido porque é uma tela azul aqui eu coloquei tô colocando então pra vocês o material das aulas que são os vídeos e os slides e também dividir em tópicos então ó comandos sequenciais e modularização que é algo que a gente vai ver na semana que vem modularização eu coloquei exercícios de apoio então tem esse pdf tem exercícios teóricos aqui pra vocês treinarem que são parecidos com exercícios teóricos que eu vou colocar valendo nota então esses aqui não valem são só pra treino mesmo e eu vou colocar os exercícios teóricos valendo nota no fim de semana mas eu não tô eu não tô querendo colocar porque como vocês viram ali os tópicos são comandos sequenciais de modularização a gente ainda não viu modularização mas vai ver semana que vem aí a partir daí realmente vocês vão conseguir fazer tudo eu vou colocar de qualquer forma que vocês podem ter uma ideia já do como fazer mas mesmo nesse aqui que eu coloquei de apoio eu coloquei olha tem alguns exercícios práticos também então tem esse site que chama URI Online Judge ai coloquei um xxx né fechou problem view view que ele tem também vários vários exercícios vários problemas aqui em cima você pode ver a lista de problemas que ele tem tem problemas pra iniciante com strings só de matemática né então você pode vir aqui também e ver mais probleminhas e ai ele tem ele tem uma carinha bem parecida com as coisas que eu vou com os exercícios que eu vou dar ele mostra bem exatamente a entrada contém dois valores inteiros na entrada imprima a saída dessa forma né ta aqui um exemplo se eu te der 10 e 9 ai você já consegue ver pelo exemplo que é um número por linha ótimo então um número por linha eu vou te dar e eu quero que a saída seja exatamente essa você pode colocar teu código aqui e enviar e ele vai testar né então aqui leia dois valores inteiros armazene nas variáveis a e b e soma colocando na variável x então a variável a recebe um inteiro int input é muito pequeno a variável b recebe um inteiro int input a variável x recebe a soma desses dois e eu quero que a saída seja x igual a soma dos dois x igual essa soma x maiúsculo né isso é importante vamos ver ele tem até que eu escolhi a linguagem python python 3 ou 3.8 e enviar ah sim ele vai pedir pra eu fazer login e eu não lembro o meu login ah então deixa eu tentar com essa ok isso vai funcionar se você fizer login mesmo mas criar uma conta não é tão não é tão demorado eu acho ele legal porque é uma outra forma de você de você ter mais mais exercícios pra pra treinar vamos ver vamos ver se agora vai aceito né então é tem vários sites desse tipo sim que são esses julgadores né você manda seu código lá ele vai testar seu código com vários vários exemplos de entrada pra ver se realmente tá tudo certo né porque o seu programa não pode funcionar só com o número 3 e o número 5 ele tem que funcionar pra qualquer dois inteiros que passar e aí ele tem vários vários casos de teste né que a gente fala mas enfim isso é só pra quem quiser treinar mais deixa eu voltar lá pro Moodle na lista que eu passei pra vocês né eu coloquei ó tem esses números aqui de exercícios do URI que são interessantes se vocês quiserem que eu tenho certeza que eles só cobram comandos de sequência né e aí você ah eu quero ver como é que é o exercício 1006 você pode copiar esse link aqui né trocar esses xxx aqui por 1006 esse esquema de julgador online é o mesmo esquema que a gente tá usando no Moodle então vamos finalmente falar um pouquinho dele esse aqui é a nossa página né então da nossa disciplina e aqui nesse tópico 1 vão estar os exercícios que valem nota que eu coloquei que eu chamei de EP que vale e de ET também eu vou colocar aqui só que eu não coloquei exercício de apoio realmente é só pra treinar esse terra plana já é um dos o primeiro eu vou colocar outros dois que vai valer nota pra esse pra gente aqui tá então tem um enunciado tem uma historinha eu já coloquei um enunciado nesse um pouquinho mais comprido mas nem todos vão ser assim tá às vezes eu vou só colocar faça isso quando eu tiver inspirado eu coloco um enunciado mais elaborado e aí tá explicando a entrada a entrada será composta da distância um número em cada linha a saída deve mostrar tal coisa com uma casa decimal de precisão então a gente exige esse tipo de coisa nesses exercícios porque eu tô fazendo tô fazendo a checagem automática das suas respostas eu não vou ir lá olhar o seu código pra ver se você fez tudo certo aliás eu vou só pra ver se você realmente usou todos os comandos que eu pedi aí tem uns exemplos aqui né se eu te passar esse e esse número a saída tem que ser assim aí tem umas observações então sempre lê com bastante cuidado tudo que for dado aqui tá olha o seu programa deve estar completamente num único artigo eu dou um nome aqui pro artigo pro arquivo aliás pra facilitar mas se vocês não são obrigados a seguir eu acho que facilita vocês a se organizarem você deve incluir no início uma descrição dos objetivos da entrada o seu nome o seu RA seu programa não pode usar comandos condicionais de repetição né um disclaimer pra quem já tá mais avançado e seu programa deve estar estruturado por meio de funções então é por isso que eu vou colocar pra vocês vocês já conseguem responder sem saber o que é função tá mas na próxima aula a gente vai ver o que são as funções e como usar e aí eu vou mostrar pra vocês olha eu gostaria que os exercícios saíssem nesse formato então vocês conseguem fazer não vai dar erro se vocês não usarem isso aqui e podem ir fazendo inclusive porque depois é só vocês mudarem o seu arquivo tá é mas pra essas coisas ficarem mais claras deixa eu voltar aqui vamos fazer um teste lá com o com o mudo da coordenação tá então aqui o primeiro EP que eles disponibilizaram é o Alô Mundo é o primeiro programa basicão escreva um programa que mostra a mensagem Alô Mundo né então em geral o que a gente vai fazer é beleza descobri entendi o enunciado né então vou vir aqui no meu no meu spider ou no seu programa favorito e vou colocar aqui seu nome né que eu comecei eu estou pedindo pra vocês nome do autor coloca seu nome lá R.A. blá 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 e depois você pode colocar um comentário esse programa imprime Alô Mundo então é nesses primeiros vai ser bem tosco mesmo esses comentários vocês vão fazer porque são mais simples né mais pro final do curso vai ficar um pouquinho mais elaborado print Alô Mundo exatamente da mesma forma que tava lá deixa eu ver Alô vírgula espaço mundo exclamação e aí acabou né esse é o meu código eu vou vir aqui salvar o meu arquivo então tem uma imagem de um disquete que vale vocês nem devem saber mais o que é um disquete tô salvando aqui olha ele me mostra aqui em cima o caminho que eu salvei não era não era bem esse que eu queria então tudo bem vai lá em no arquivo file lá em cima save as né salvar como eu costumo trabalhar eu tenho uma pasta que chama workspace mas só pra vocês se organizarem esse é o EP1 né o primeiro exercício lá do EP1 ponto PY é importante às vezes manter o às vezes não é importante manter a extensão né o ponto PY que é pra qualquer coisa saber que aquilo é um arquivo file aí eu vou voltar lá no no aqui né enviar escolher um arquivo escolher um arquivo lá da minha workspace PY aqui ele mostrou salvar como então se você quiser se você escreveu o nome errado lá e quiser mudar aqui ainda dá tempo enviar esse arquivo aí ele colocou aqui né enviar foi salvo continuar então tá aqui exatamente o arquivo que eu mandei avaliar é importante vocês pedirem pra avaliar né que é o nota total 10 de 10 não deu erro nenhum né aqui mesmo no Moodle você tem essa opção de então eu fui no enviar né que era pra mandar um arquivo e isso é bem legal principalmente mais pra frente que a gente vai fazer uns programinhas um pouquinho maiores mas tem um editar aqui é um editor deles não é lá nossa aquela coisa mas tá pra você editar aqui então se você quiser eventualmente editar aqui tem até uma setinha aqui na diagonal que dá pra aumentar um pouquinho mais essa coisa aqui do lado então ficam os comentários a gente executou um teste e passou esse teste tá vou mostrar pra vocês o que acontece quando eu tiro por exemplo a exclamação então aqui em cima tem um botão de salvar de novo então sempre que você mexer eventualmente aqui você vai lá e salva de novo e aí vai aparecer a opção pra você executar avaliar aqui que é essa tem um tiquezinho aqui assim deve tá bem pequeno pra vocês espero que vocês estejam conseguindo ah eu pra aumentar beleza né então eu tenho esse esse checkbox aqui que não tinha aparecido antes enquanto você não salvar ele não vai mandei avaliar ah eu acho que eles estão fazendo tá ele não tá reclamando se eu não colocar isso aqui mas vamos escrever outra coisa pra gente ver o que acontece então veja o avaliar sumiu né eu preciso salvar agora eu vou avaliar aí deu erro deu erro né então nesse aqui só tinha um teste que era verificar se você escreveu aquilo né nos outros exemplos vai ter então se tá recebendo inteiro vai ter vários casos de teste com vários inteiros então não tinha entrada nenhuma aqui né a gente não precisou a saída foi essa era esperado que fosse isso né então vai aparecer pra vocês aqui o que 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 deu errado então do teste que a gente executou seu programa não passou né a nota é zero porque deu errado em alguma coisa e aí pra sair desse negócio é só apertar de novo essa flechinha agora né pra eu voltar lá pra pra tela normal beleza então esse é o primeiro que era só pra imprimir alguma coisa deixa eu fazer mais um aqui com vocês então média de três notas gente se eu tiver indo muito rápido manda mensagem aí né eu vou a teste de circunferência da terra vale nota sim aquele lá é dos nossos que vão entrar naquela naqueles 45% da nota que eu comentei tá então deixa eu ver aqui aqui né onde tá top com um agora vai aparecer outros dois desse tipo que tem um carinha com um computadorzinho aqui são os exercícios práticos né vai aparecer outros dois eu vou fazer isso até o fim de semana e vai aparecer um terceiro que é uma lista de exercícios teóricos que ela também vai valer nota tá e ela vai ser dessa forma aqui bem parecida com a lista 1 mas ela vai ter menos ela vai ter 3 ou 4 exercícios que eu estou finalizando então tanto essa que eu ainda vou colocar teórica quanto esses outros dois que eu vou colocar aqui eles são os que vão fechar nos nossos 45% lá de nota tá esses que eu estou fazendo agora com vocês que eu estou aproveitando a página da coordenação eles estão lá como bônus né que eu tinha colocado então já estão aqui já tem vários que vocês já podem ir treinando enquanto eu não coloco os outros lá mas eu vou colocar até o fim de semana professora oi a gente viu que no Moodle da disciplina a gente consegue testar mais de uma vez o código no seu também é assim sim sim ok obrigada eu não vou não vou fixar nenhum número específico assim a ideia é vocês não ficarem usando essas coisas como testador né é que nem vocês vocês sabem que o o o o o programa vai receber um inteiro então vocês aqui mesmo testam com vários inteiros né mas não não vai estar impedido lá que vocês façam mais também esses aqui que estão disponíveis na página da coordenação eles estão na descritos pra gente lá que eu coloquei pra vocês como bônus né então eles não valem não entram na nota da disciplina mas eu vou olhar isso daqui e vou dar uma nota extra pra vocês esses aqui né que já estão todos os os que eu vou colocar na nossa na nossa página aqui que vai ser bem menos tipo esse primeiro aqui vai ter três eventualmente vai ter um só porque ele vai ser um pouco mais trabalhoso esses são os que compõem o grosso das nossas notas voltando professor uma dúvida então rapidinho esse que você colocou é o que vale nota e seria o prático o prático né o teórico vai estar junto vai estar tudo ali vai estar tudo ali vai aparecer assim como um pdfzinho aqui então aqui até o fim de semana vocês vão ver vocês vão ver ao todo cinco entradas né esses exercícios de apoio três desse tipo aqui que são os práticos e um outro pdf que é o teórico e aí mas não não se desesperem vai ter vocês tem mais tempo pra fazer né e na próxima semana a gente vai conversando também mais sim tem esse esse negócio que a Melissa comentou né de bom vocês é claro que eu falei né tentem sempre testar aqui ver se tá tudo certinho mas eventualmente realmente vocês vão esquecer alguma coisa e lá no Moodle vai bater porque vai ter casos de teste lá às vezes você esquece algum caso específico né o exercício falar tem que funcionar pra todos os inteiros e aí você esqueceu de fazer algo com zero por exemplo sei lá e aí no Moodle vai ter um caso com zero e teu programa pode barrar lá então realmente é bom é é bom ter toda essa certeza de que tá ok aqui mas mas certamente usa o Moodle pra ver se tá realmente certo e professora os exercícios teóricos a gente entrega por PDF mesmo isso os exercícios teóricos eu vou deixa eu dar uma mostrar aqui pra vocês né que eu tô terminando mas aí no no PDF que eu vou entregar vai tá assim ó entrega até tal dia né instruções devem ser feitos só com comandos sequenciais as soluções vão ser feitas a mão em papel ou se você não conseguir fazer a mão porque quebrou a mão sei lá não consegue me avisa não tem problema se tiver um tablet alguma coisa faça lá também mas aí você envia o seu PDF lá pelo Moodle tá então eu tenho tem esse aplicativo CanScanner aqui que ajuda tem funcionado bem nas outras disciplinas que eu dou eu uso bastante ele e aí tem os exercícios tá e vai tá descrito ali vai tá descrito quanto que cada um vale eu acho que eu vou colocar mais um aqui na verdade é na verdade já coloquei mais um isso aqui tá desatualizado por isso que eu ainda não coloquei lá mas a ideia desses teóricos é isso é um pouquinho menos do que um pouquinho menos né tipo dois três quatro pra pra eu certificar que vocês entenderam que vocês conseguem fazer aquele teste de mesa e tudo mais e eles são bem parecidos com os que eu coloquei lá de apoio esses primeiros aqui eles são vamos ver essa média de notas aqui né escreve o programa que lê a três notas e que ocule a média aritmética mesmo são três valores e média obtida com duas casas decimais então eu vou dar um tempinho pra vocês fazerem e aí a gente faz junto também depois enquanto isso quem tiver mais dúvida pode ir perguntando não Obrigado. 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 Bom, esse aqui, então, também é mais para vocês pegarem o jeito de escrever um código ali. Eu quero depois passar um outro para vocês, destacar, aliás, um outro, né? Mas vamos lá. Esse aqui, então, é um programa que imprime a média de três notas, certo? Então, como eu estou vendo ali no exemplo, que está vindo um número por linha, eu sei que a primeira nota, então nota 1, vai ser um tipo real, já está mostrando ali também no exemplo. Então, eu sei que eu vou poder transformar em float, sem medo, porque são os testes aqui que a gente fez, a gente não vai mandar uma string ali, da input, né? Transforma o que foi dado na entrada, em uma única linha da entrada, sem medo, posso transformar em float. A nota 2 vai também estar na segunda linha, então eu posso transformar diretamente em float e a nota 3 também. E aí, a média, a média aritmética, né? A média aritmética de qualquer, de um conjunto de qualquer de dados, é a soma de todos esses, dividido pela quantidade total de dados que você tem, né? Então, eu vou colocar uma variável m aqui. soma n1 com n2 com n3 e depois dividi por 3, né? E a divisão é divisão mesmo, né? Divisão inteira, nem resto, nem nada disso. Beleza? Agora eu quero imprimir, então, print. E só está pedindo para imprimir um único número, né? Então, eu vou colocar dentro das minhas... Eu não posso colocar aqui só print m, que de fato vai imprimir só a média, né? Porque vai perder o controle da quantidade de casas decimais. Então, isso até daria para fazer, mas vai dar errado. Então, eu vou forçar duas casas decimais na minha variável m, né? E é isso. Até a gente pode vir aqui, então, testar. Vou testar exatamente aqueles lá. 8.7, 4, 5.5. 6,07, né? Então, o mínimo, gente, é vocês, quando fizerem, testar com esses caras que são dados como exemplo, né? E aí, depois você tem mais confiança, beleza. É isso aqui mesmo. Deixa eu salvar como. E aí, eu posso vir aqui e enviar o arquivo do P2. O Moodle tem vários passos, né? Agora, valia. Deu tudo certo, né? Ah, tem aqui um... Depois que ele mostra que deu tudo certo, né? Nota 10, 10. Sumário dos testes, né? Tinha quatro testes ao todo e os quatro passaram. Deixa eu editar isso aqui e ver o que aconteceria se eu mandasse imprimir só o M. Ou... Estou com um pouco de... É, aqui deu errado. Então, oh, meu Deus. Aqui, isso. Então, imprimir só o M. Falhou. No caso de teste 3 e no 4. Até que passou nos dois primeiros, né? Então, a gente tem que, às vezes, tomar cuidado com isso. Você vai lá com a confiança. Passou em 19 testes, mas falhou em um. Pode acontecer? Acontece muito, na verdade. A entrada foi essa. Então, tem a entrada aqui do caso que falhou, né? A sua saída foi essa e era esperado isso. Então, nesse aqui, a gente consegue ver qual que é o problema muito fácil, mas, às vezes, vai ficar um pouquinho mais complexo. Mas você sabe qual é a entrada que falhou. Então, você vem aqui na sua ideia favorita e executa com aquele caso de teste, né? E vê exatamente, olha, o que o meu programa está fazendo, né? Como é que ele está agindo? Quais os valores das variáveis? Você tem que entender por que ele está fazendo aquilo. Aqui a gente consegue fazer até uma execução passo a passo para você executar linha por linha. Deixa eu ver se é isso. Não, não é isso aqui, não. Eu também tenho que aprender melhor a mexer com o Fire, para ser sincero. Eu estou devendo isso aí para vocês também. Ah, é fazer aquela coisa da limpeza automática, né? Mas tranquilo, a gente não tem que aprender tudo num dia só, não. Escrever direto no editar? Dá. Dá também. Dá para você vir aqui, né? Sequencial. Operações matemáticas aqui. Editar. Ele vai pedir o nome do arquivo, né? Sempre lembre de colocar... Aqui é muito, muito, muito importante você colocar o .py, qualquer que seja o nome que você queira dar. E você pode ir aqui e digitar aqui direto. Eu não recomendo isso aqui de jeito nenhum. Eu não tenho... Está vendo? Eu não tenho... Deixa eu ver se tem, na verdade, antes de eu falar bobagem, né? Tem um highlightzinho aqui, ficou levemente diferente a cor disso aqui. Isso aí. Agora, no começo, talvez seja até mais simples, né? Você consegue ver a descrição do problema aqui do lado e consegue... Isso aqui ajuda, pelo menos, a aumentar a tela também, né? Mas eu sinto que mais para frente, se você acostumar demais isso aqui, mais para frente pode ficar mais complicado. Mas pode, pode sim. Eu quero destacar um para vocês que eu achei bem bacana e ele não é tão... Deixa eu sair daqui. Não é assim... Esse Alô Mundo, por exemplo, é... Imprime Alô Mundo, né? Média das três notas. Lê três coisas e faz a continha operações matemáticas também, em distância também. Mas esse bit de paridade aqui, por exemplo, e o encriptação são muito legais e são meio diferentes. Encriptação. Vamos fazer a encriptação. Não sei se vai dar tempo da gente fazer, mas eu vou deixar ele destacado, né? E é aquela coisa, gente. Tudo que a gente não conseguir fazer de exercício... Vai ter uma aula lá na frente só de exercícios, né? Lá na frente, assim, daqui duas semanas. E a gente pode fazer lá. Então, não tem problema se eu não conseguir falar aqui com vocês. Também é aquela coisa. Não conseguir fazer com vocês, vocês foram lá e tentaram fazer sozinhos, pede ajuda no Discord. Ou no atendimento, né? Que vai ter também. Então, não tem problema se a gente não conseguir terminar. Esse aqui é diferente, é diferente assim, né? Não é só simplesmente você ler alguma coisa e aplicar diretamente uma fórmula ali. Então, aqui vocês têm que pensar um pouquinho mais. E eu acho que com esse vocês começam a ver um pouquinho mais que fazer algoritmo não é uma coisa super simples, né? Então, assim, eu já dei para vocês todas as ferramentas nessas duas aulas. Tudo o que precisa para fazer todos esses exercícios do tópico 1, né? Tanto da coordenação quanto do que eu vou passar, já está dado. Tudo o que precisa mesmo já está dado. Isso de função que eu estou falando que eu vou dar semana que vem, vai ser só uma forma diferente de rearranjar o seu código. Mas você consegue fazer isso aqui sem saber aquilo lá, tá? Só que saber só esses comandos, infelizmente, não significa que você sabe programar. Então, olha esse exercício, né? Um determinado método para encriptar números de quatro dígitos consiste em adicionar um em cada dígito do número. Então, por exemplo, o número 1, 2, 3, 4, ficaria 2, 3, 4, 5, né? Em cada dígito você acrescentou uma unidade. 9092, que esse exemplo está aqui justamente para mostrar casos que a gente poderia esquecer, né? O 9 mais 1 dá 10, mas eu estou falando de um único dígito. Então, é só 0. 9 mais 1 virou 0. 0 mais 1 virou 1. 9 mais 1 virou 0. 2 mais 1 virou 3. Então, o seu programa tem que ler um número, que vai ser quatro dígitos, está dizendo aqui no enunciado. E você tem que mostrar esse número com uma casinha somada em cada um. Então, você tem que pensar em uma solução um pouquinho mais esperta. Eu não posso pegar 1, 2, 3, 4 e somar 1, porque vai dar 1, 2, 3, 5, né? Então, vou deixar vocês pensarem um pouquinho nesses aqui. A minha ideia com vocês é não pega agora aqui e já sai escrevendo alguma coisa em Python. Pega um papel, coloca esse 1, 2, 3, 4 aí e você tenta ver como é que você faria para acrescentar um em cada um, sabendo que você só pode ficar fazendo continhas. Então, você começa a fazer exemplos para ver como responder. Não sai direto tentando programar, tá? No mundo ideal, você faria primeiro um algoritmo, escreveria lá na linguagem, na outra linguagem, mas começa fazendo exemplos, né? Isso já ajuda bastante. Então, eu vou deixar vocês se inscrever no canal. Obrigado. Se você fizer uma conta ele não tira o zero. O zero da esquerda, ah, tá. É, então, essa é a parte legal desse exercício, né? Se você, se você escrever o número 0125, ele já tá até erro, né? Então, o inteiro 0125, por exemplo, já não faz sentido, porque não faz sentido ter zero iniciando um número. Então, o seu programa não vai poder simplesmente, a sua resposta ali, né? Não vai poder simplesmente só mexer, tentar somar algum número no inteiro que foi dado. Você vai ter que imprimir literalmente cada um dos dígitos que você tá querendo. Porque senão você não vai conseguir fazer a resposta já desse exemplo, né? Você não vai conseguir armazenar isso daqui num único número. E aí E aí E aí E aí E aí É, a aula de hoje eu vou parar aqui, né, nesse exercício era só... Eu queria mostrar essas coisas pra vocês e destacar esses exercícios, né, em particular, que são diferentes. A gente, quem quiser sair, já tiver conseguido qualquer coisa assim, fica à vontade. Eu tô aqui realmente pra tirar mais dúvidas. E dar dicas, eventualmente. Até. Eu vou parar a gravação, então, né, que eu não vou dar mais resposta de nada aqui, mas eu continuo por aqui. E aí E aí E aí E aí E aí